E aí O de menor tá aí online Não sei não responde Eu acho que não tá porque ele não tá nem jogando Aquele safadão ali também não vai ser porque ele não tem Uau Não tem... Quem tem outro general ali que eu repetei Fecha na sala Tá 80% clã Fecha na sala 81% Headshot Ah, eu não vou pegar as coisas Fecha na sala 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 Oh, mas se lada a pôr Tchau, tchau. Nossa, que mal. Tchau, tchau. 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 Oh, o Spyro trocou o Nick. Pode ir para, pode ir para. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.